Olá, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Turismo, o Embratur, mostra o que o turista pensa sobre o Brasil. Os dados foram divulgados há pouco em Brasília. Vamos voltar ao vivo à sede da Embratur. A repórter Daniela Almeida acompanhou a divulgação dos dados. Daniela? Malu, a pesquisa de percepção do Brasil por estrangeiros durante a Rio+, mostra que 80% dos entrevistados acreditam que o Brasil está ou vai estar preparado para receber grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Para detalhar os pontos desta pesquisa, eu converso agora com o presidente da Embratur, Flávio Dino. Presidente, surpreendeu essa avaliação positiva em relação ao Brasil? Nós estamos no caminho correto. Uma avaliação muito positiva da logística, da organização da Rio+, mostra uma intenção de retorno muito grande para o nosso país, da ordem de 97% e demonstra que essa aposta da nossa promoção turística internacional nos mega eventos como elemento central de projeção de imagem, de captação de novos turistas, ela é correta, ela é adequada. Quando os senhores perguntaram quais eram os pontos mais lembrados, o que foi dito por esses entrevistados? Positivamente, os brasileiros são o principal atrativo turístico do Brasil. Nós somos vistos como um povo cordial, alegre, hospitaleiro, que tem muitas belezas naturais. Precisamos melhorar elementos de infraestrutura, marcadamente aqueles requisitos atinentes à chamada mobilidade urbana. O trânsito foi o elemento mais criticado pelos participantes da Rio+, 20. Tem a questão também da telefonia, do celular, também a questão da internet, a questão dos preços. O que vai ser feito a partir dessa pesquisa que tem o objetivo de orientar? Nós temos que adotar medidas de correção de rumos, no que se refere a esses elementos de infraestrutura que foram criticados, como por exemplo a telefonia, internet e mobilidade urbana. E no que se refere aos preços, nós temos já um esforço do governo, liderado pelo Ministério do Turismo, para que, no âmbito do chamado Plano Brasil Maior, haja novas medidas de incentivo, de desoneração tributária, de redução de tarifas, para que novos investimentos privados sejam feitos e nós possamos, mediante a diversificação e ampliação da oferta, termos preços mais alinhados com a média internacional. Ainda é possível expandir bastante esse potencial turístico do Brasil, sendo que a pesquisa revelou que apenas 54% das pessoas visitaram pela primeira vez o país? 54% visitaram pela primeira vez o Brasil e 97% dos participantes querem retornar, o que mostra que, quando nós ampliamos a exposição do Brasil, nós colhemos bons resultados. Nós temos a meta de dobrar o número de turistas e triplicar o ingresso de divisas, oriundos do turismo internacional, até após os Jogos Olímpicos de 2016 e os números da Rio Mais 20 mostram que essa é uma diretriz correta e que é factível, é possível de ser atingida. E esse trabalho começa agora também? Os senhores vão para o Chile divulgar o Brasil? Nós teremos, na quinta-feira, um evento no Chile, em parceria com as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. Vamos começar com Brasília, sendo a cidade anfitriã desse evento em Santiago, a cidade de referência desse evento em Santiago do Chile. Nós vamos fazer 14 eventos internacionais, tendo a cultura e a gastronomia brasileira como elementos centrais e mostrando a preparação do Brasil. O Brasil já é visto como uma nação que se desenvolve, que melhora a sua infraestrutura, que estará pronto para sediar a Copa, os Jogos Olímpicos e os demais mega-eventos. E nós vamos exatamente atualizar a imagem que o mundo tem do Brasil por intermédio desses eventos que garantem a apresentação desses números no mercado internacional. Uma oportunidade de divulgar o país vai ser nas Olimpíadas de Londres, agora no fim deste mês? A presidenta Dilma estará presente. Nós vamos lançar a nossa nova campanha de publicidade mundial, tendo como foco exatamente a cultura brasileira, o Brasil como destino de experiências únicas no planeta. E nós vamos atingir todos os países do mundo e acreditamos que essa projeção de margem que os mega-eventos propiciam, produzirão resultados econômicos também para a nação brasileira, gerando emprego e renda mediante o crescimento do nosso turismo receptivo internacional. Muito obrigada por sua entrevista, presidente. Mais informações sobre esta pesquisa da Embratur, chamada Pesquisa de Percepção do Brasil por Estrangeiros. Durante a Rio+, os detalhes dela estão disponíveis no site da Embratur que você vê aqui no vídeo. www.embratur.gov.br Malu. Obrigada, Daniela. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.